Olha só, nós estamos aqui em Grão-Mogol e eu quero mostrar para vocês, gente, um lugar que é um paraíso aqui do norte de Minas, é isso mesmo, a Cachoeira da Fumaça. Ela está logo ali embaixo, certo? Mas eu parei aqui para curtir e mostrar para vocês esse visual. Olha que loucura! Olha, um monte de pedra, cada uma trabalhada por Deus, pela natureza, por milhões de anos para ficar bonita desse jeito. E ali dentro, a Cachoeira, água limpinha, né, de um lugar importante aqui de Grão-Mogol, que quando você vier tem que conhecer. Olha só que maravilha! Então, fica com esse aperitivo aí, porque já já nós vamos lá mostrar a Cachoeira por dentro e até o sol está saindo, olha que maravilha! Estamos precisando dele para a matéria ficar ainda mais bonita. Legenda Adriana Zanotto